Pra chegar neste lugar, te louvar neste altar Não foi tão fácil Pra chegar onde cheguei e enfrentar o que enfrentei Não, não foi fácil Suportei desilusões e entre mil perseguições não vi saída O inferno se ergueu e tentou até me retirar a vida Mas no fundo do meu coração germinava como um grão a fé no meu Senhor Quanto mais enfrento provação, mais me fortaleço em oração E a fé resiste à dor E ainda que ninguém consiga ver como a comunhão me faz viver Esperando em Deus Eu não troco essa esperança pelos pratos de lentilhas que o mundo dá Meu Deus, não vou trocar o teu amor Por lentilhas que o mundo tem E ainda que durassem toda a vida Não me fariam bem Não posso recusar o teu amor Contigo serei sempre vencedor O que o mundo dá São armadilhas São apenas lentilhas O que o mundo dá São armadilhas São apenas lentilhas E ainda que durassem toda a vida Meu Deus, não vou trocar o teu amor Por lentilhas Por lentilhas que o mundo tem Por lentilhas que o mundo tem Ainda que durassem toda a vida Não me fariam bem Não posso recusar o teu amor Contigo serei sempre vencedor O que o mundo tem O que o mundo dá São armadilhas São apenas lentilhas O que o mundo dá São armadilhas São apenas lentilhas A CIDADE NO BRASIL